A gente viu uma estratégia do Ney Franco aí, fazendo essa marcação, pra não sofrer a pressão que o Atlético normalmente faz. Só que quando o Atlético recebe essa bola, ele não tá conseguindo trabalhar, então o jogo ainda tá meio truncado. Olha o Juan, pra fazer o levantamento pra grande área, no meio do caminho, bate, rebate, bateu, voltou, Cajá, goooooool! Gol do Vitória! Renato Cajá, você está vendo o torcedor baiano, do Leão Baiano, veja aí o cruzamento do Juan pra grande área, num bate e rebate, de novo o Pedro Botelho ali, chutando, a bola bateu no Renato Cajá. Uma grande defesa do goleiro Everton, mas depois, praticamente impossível, a bola sobrando nos pés ali, quase que dentro do gol, Cajá conferindo. 1 a 0, Vitória, num bate e rebate, mais uma vez o Pedro Botelho ali, brigando com a bola, o Cajá, não tem nada a ver com isso. O Vitória sai na frente, gol aí do Renato Cajá, número 10, Vitória 1, Atlético 0. É a estratégia do Leiflame deu certo, né? Tá aí o Diney, careca brilhando, é o Diney. Bateu aqui e lá, pegou ali no Jonas, segundo. O Paulo Henrique Godói, que tá aparecendo no jogo, a gente, a gente diz quando o juiz começa a aparecer, não é muito bom pra ele. Mas aí pegou, sim, no Jonas, a falta marcada favorece o Vitória. Tá dando preocupação pra grande área, exatamente, essa bola alçada. Passamos aí dos 29, Vitória, com mais uma chance de botar essa bola na grande área, e seja o que Deus quiser. Ayrton apertura a bola, o Cajá também. Ayrton é um bom batedor, a gente já conhece. O Cajá também pega forte por ali. E ayrton, na perna direita, mandou pro gol! E que gol! Gol! Do Vitória! Uma paulada do Ayrton, uma bola cheia de curvas, cheia de veneno. Veja aí, na perna direita, a bola vai pra um lado e vai pra um ponto, e sobe e desce, e vai no ângulo. Segundo, gol baiano, segundo, gol do Vitória, ele vai lá comemorar. Deve estar vindo beber por aí, hein? Ayrton fazendo o segundo, gol do Vitória pra galera da Bahia. Sentindo frio ali, mas comemorando, ganhando um calor. Olha o Manuel, tentou ali como um lateral, ou um ponteiro, não deu certo. Olha o contra-ataque agora do Bahia, você está vendo o Dinei, pra cima do Luiz Alberto. Lá vem o Dinei, na diagonal, perna direita, mandou pro gol! Gol! Do Vitória! Dinei, aos 43 minutos do primeiro tempo, veja aí. Encarou a marcação do Luiz Alberto, puxou pra perna direita, no canto do Everton. Nos primeiros 45 minutos de partida, Vitória, 1, 2, 3 a 0. Pra cima do Atlético Paranaense, vibrou e continua vibrando o Dinei. Roger, veja quantos jogadores do Vitória, todo mundo marcando, todo mundo se doando. Rogério, voltou na grande área, olha o toque de cabeça pro gol! Gol! Do Bastinho Ederson! Aos 11 minutos e meio, o Bastinho apertou o número 3 no elevador e subiu pra botar a bola pra dentro do gol, veja aí. Olha o Bastinho, olha o Bastinho! O Atlético, partilheiro do Campeonatão Brasileiro, também faz gol de cabeça, hein? No meio dos grandalhões, o Atlético diminui com o Ederson, 3 a 1. O Atlético tenta chegar no seu segundo gol. Ederson de cabeça, bola na grande área, viva daqui, de lá tira de qualquer maneira o Ayrton. O Atlético faz a blitz. Ederson ajeitou, puxou, bateu de perna direita pro gol! 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 Do Bastinho, gol de bola! Do Bastinho, gol de bola! O décimo quinto gol do Ederson! O Caldeirão! Ederson na perna direita, veja aí, esse Bastinho tem impacto com gol! Na perna direita, bola rasteira, que desviou do meio do caminho! Bastinho, bom de bola! Bastinho, partilheiro do Campeonatão Brasileiro! 3 a 2, o Atlético diminui, 3 a 2, o Atlético diminui, e a galera, torcedor, faz o... Aparecendo pelo meio de fundo, você está vendo a apreensão do goleiro, o Wilson. Wilson no gol, a bola lá em cima, para o escanteio atleticano, que busca o terceiro gol. A bola aqui vem para a grandeira, no miolo, olha o toque de cabeça para o gol! 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 A torcida faz um barulhão, você está vendo de novo, levantamento para a grandeira, o toque de cabeça do Roger, sem marcação. Bastinho Ederson. Roger, 3 a 3, que belo jogo aqui na vila! É, a gente viu no replay, o Roger busca o posicionamento, ele sai ali do meio dos jogadores, busca o posicionamento para finalizar, fez o terceiro gol, e o Caldeirão está aí, né? Um bem melhor na primeira etapa, fez 3 a 0, teve oportunidades até de fazer o quarto gol, e o outro no segundo tempo empatou e teve oportunidade também de virar o jogo. É, como você falou, no primeiro tempo do Vitória, conseguiu neutralizar os pontos fortes do Atlético, que teve que mudar totalmente, e fez 3 gols, né? Como o Atlético também conseguiu essa virada. Olha o Marquinhos, o Willian na frente, mandou para o gol! Gol! Do Vitória! O Willian Henrique, veja aí o torcedor do Vitória, do time baiano! A escapulida ali, cabelo todo invocado, hein? Mas sabe jogar, a pele na esquerda, a bola rasteirinha, o gol do leão baiano, veja de novo, hein? A bola rasteira, um chute mortal! O Vitória consegue passar na frente de novo aos 37 minutos passados! 4 a 3! Essa é a velocidade do Ayrton! O Ayrton com o Willian, olha só, olha a cabeleira, vai-se embora! E o Willian, Henrique na frente, alemão! O Willian vai pedindo, ele está um pouquinho na frente, a bandeirinha lá em cima, funcionamento legal, mais uma bola para agrandear, olha aí o Ayrton para mandar para o gol! Gol! Do Vitória! O quinto gol do time baiano! A bola do Willian Henrique, o chute do Ayrton! O Vitória chega aí no seu quinto gol, na reta final do jogo! 5 a 3, vibração do Marquinhos, a vibração ali dos jogadores do banco! Que grande partida, que grande vitória do Vitória, fazendo jus ao nome!